Se tens ilusão nesta vida passageira E pra ser feliz você não acha uma maneira Já tentou fazer de tudo que o seu corpo quis E mesmo assim você ainda não é feliz Procura alegria em um mundo tão distante Mas parece um garoto em terra de gigantes Se estás num labirinto e se julga perdido Tua alma está cansada, teu semblante está caído Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer Preste atenção nessa letra, olha Ele veio por ti, você não percebeu Achou que era mentira tudo que no livro lê Este livro é a Bíblia que não mente jamais Pois o nome de Jesus quer te dar graça e paz O nome de Jesus que você já ouviu Na boca de um crente neste grande Brasil Jesus você conhece, seu nome já ouviu Na boca de um crente, grande Brasil Pregando o amor mediante a Bíblia Que Jesus é o caminho, a verdade é a vida Ele reconhece, depois não vai dizer Se você se ama E não faz excepção, seja negro ou branco De qualquer religião Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer Se tens ilusão nessa vida passageira E pra ser feliz, você não acha uma maneira Já tentou fazer de tudo que o seu corpo quis E mesmo assim você ainda não é feliz Procura alegria em um mundo tão distante Mas parece um garoto em terra de gigante Se estás num labirinto E se julga perdido A tua alma está cansada Teu semblante está caindo Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer Ele quer salvar você Jesus você conhece, seu nome já ouviu Na boca de um crente neste grande Brasil Pregando o amor mediante a Bíblia Que Jesus é o caminho, a verdade é a vida Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer E não faz excepção, seja negro ou branco De qualquer religião Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer Ele quer salvar você Jesus Cristo quer te dar mais prazer